Olá, quer saber qual foi a mais importante lição de liderança que aprendi com os meus filhos? O meu nome é Paulo Vilhena e sou o presidente da Oakmark Business Accelerators, a empresa número um em aceleração de resultados empresariais no nosso país. De facto, eu acho que um dos grandes desafios da liderança, se não o maior desafio da liderança, é exatamente o desafio da paternidade. As crianças dão-nos algumas lições sobre o processo de sermos obrigados a envolvê-las no sentido de fazerem um determinado caminho. Também nos obrigam a aprender sobre questões como disciplina, responsabilidade, etc. Nos últimos anos, dei comigo, de forma mais ou menos repetida, a lidar com um determinado desafio no que respeitava a minha relação com os meus filhos. Eu percebi que, como crianças que são, eles tendiam a não fazer naturalmente algumas tarefas. Tarefas domésticas, por exemplo. Coisas simples como arrumar a sua roupa, como fazer a sua cama, como ajudar a lavar a louça do jantar ou levantar mesmo a mesa depois de jantarem. E apercebi-me que eles não faziam isso também porque, de alguma forma, nós não estávamos a conseguir discipliná-los, ou não estávamos a ter a exemplo discipliná-los com esse tipo de tarefas. E ganhei consciência de que não estávamos a disciplinar-los com esse tipo de tarefas, essencialmente porque era para nós mais fácil fazermos nós a tarefa por eles, do que pedir-lhes que fizessem a tarefa. Ou seja, é mais fácil para mim apanhar uma roupa do chão e dobrá-la e arrumá-la do que pedir à minha filha que o faça. E que talvez ela faça contra a sua vontade, e talvez ela resmungue e talvez depois não dobre bem ou não arrume no sítio certo. É mais fácil para mim levantar a mesa do que pedir ao meu filho que o faça e que ele diga que está a terminar um jogo, ou que não vem logo, ou depois não arruma as coisas como eu imaginava que elas deviam estar arrumadas. Então aquilo que eu percebi foi que muitas vezes eu tendia a fazer uma série de tarefas que podia passar-lhes a eles, ou que naturalmente até seriam deles, porque é muito mais fácil fazer a tarefa do que ter que lidar com, em primeiro lugar, a frustração de lhes pedir que façam e que eles não tenham vontade de fazer, e depois lidar com o facto de eles poderem não fazer com o padrão a que eu estava habituado. O mais curioso foi eu perceber que enfermava do mesmo desafio quando lidava com a minha equipa na empresa. Ou seja, quando algum colaborador aparecia com um desafio, eu dizia-lhe como fazer. Ou muitas vezes até fazia eu, por saber que ia fazer mais rápido e com um nível de perfeição numa primeira fase que talvez fosse até superior a esse meu colaborador. Então aquilo que eu criei em casa, junto dos meus filhos, e na empresa junto dos meus colaboradores, foi um sistema em que as pessoas eram essencialmente dependentes de mim. Ou esperavam que eu fizesse, ou esperavam indicações muito precisas sobre a forma como fazer. Reparem que é muito mais simples eu fazer de acordo com aquilo que alguém me disse, e se a coisa não sair bem sempre foi feita de acordo com aquilo que o meu superior hierárquico me disse, do que eu arriscar-me a tentar resolver um desafio, e depois, eventualmente, até poder ser chamado a atenção se ele não foi resolvido da forma como o superior hierárquico esperava. Aquilo que eu entendi, e esta é a grande mensagem, é que eu estava a tornar as pessoas à minha volta dependentes de mim, ou da minha execução, ou das minhas indicações, e da minha direção. E isto, com o tempo, faz com que, de repente, as pessoas à nossa volta se tornem incapazes de resolver por elas próprias os seus próprios desafios. Percebi também que isto acontecia numa série de outras empresas com que nós colaboramos. Ou seja, na tentativa de evitar os erros, na tentativa de encurtar o caminho, na tentativa de fazer com que tudo seja mais perfeito e mais simples, nós líderes empresariais, nós empresários, nós diretores, muitas vezes ou nos substituímos à execução ou somos demasiado precisos nas indicações que damos aos nossos colaboradores. E estamos a transformar essas mesmas pessoas à nossa volta, esses mesmos colaboradores, em pessoas que dependem totalmente de nós. Com o tempo, o feitiço vira-se contra o feiticeiro, e aquilo que acaba por acontecer é que nós passamos o tempo a reclamar que as pessoas não têm iniciativa para resolver elas próprias os assuntos. Passamos o tempo a reclamar que elas não desenvolvem competências para encontrar soluções quando fomos nós que criámos condições para que isso acontecesse. Essa foi uma grande tomada de consciência minha porque acontecia comigo e mais tarde percebi que acontecia em praticamente todas as empresas onde nós intervencionamos. Ou seja, ou intervimos, desculpa, ou seja, nós, ao seguirmos modelos de líder seguidor, criamos condições para que as nossas equipas não aprendam a ser líderes também. Aprendi também que o verdadeiro papel de um líder é fazer outros líderes. O nosso nível de liderança e a quantidade de pessoas que nós conseguimos liderar depende da nossa capacidade de criar lideranças intermédias, ou seja, desmultiplicar a nossa capacidade de liderança criando outros líderes na nossa equipa. E nós só conseguimos criar outros líderes se sairmos de um modelo de líder seguidor para entrarmos no modelo de líder líder. E como se comporta um líder líder? Um líder líder estimula que a pessoa que está consigo consiga resolver ela próprio ou problema. Estimula que ela tente, que ela erre, apoia-a no erro. Quando essa pessoa lhe pede indicações, o líder líder, aquilo que faz é sempre devolver a pergunta. No teu caso, como é que tu, ou se fosse a decisão tua, como é que tu resolverias? Qual é que tu achas que é a melhor solução? Quais são as melhores alternativas? Então um truque que eu arranjei foi sempre de nunca dar uma solução aos meus colaboradores. Pelo menos tento fazê-lo. Confesso que talvez alguma vez me possa esquecer. Mas nunca dar uma solução. Perguntar sempre pelo menos três alternativas quando alguém me apresenta um desafio. Dessa forma, mesmo que eu depois entenda que há uma alternativa melhor, a pessoa envolveu-se no processo de tomada de decisão e obrigámos a que de alguma maneira ela se veja obrigada ao raciocínio e ao envolvimento na decisão correta a tomar, raciocínio esse que a vai depois também manter responsabilizada com a execução. Então espero que esta possa ser uma boa ideia para si. Mudar isto nas empresas onde nós intervimos e na nossa própria empresa teve um impacto decisivo e já agora em minha casa também. Então, para aprender estas ideias e outras nós vamos ter um curso de liderança. A coisa que eu lhe sugiro é que se tiver interessado como responsável no imediato ou num futuro que imagine para si de gestão de pessoas talvez este curso seja para si. Consulte o link em baixo deste vídeo e seria um gosto muito grande vê-lo lá. Um abraço.